Fala galera, Timo Online, dessa vez com a análise sem spoiler de A Megera Domada, um filme polonês de romance que acabou de estrear na Netflix. E nesse filme, iremos acompanhar a Casca, que após ser traída por seu namorado, decide voltar para sua cidade natal, Zakopane, na Polônia. Mas esse retorno repentino acaba estragando os planos de seu irmão, que estava querendo vender a terra de sua família para uma empresária suspeita, porque na verdade, a terra da família tem uma reserva de madeira muito valiosa, e que pode valer mais do que diamante. Então essa empresária decide chamar seu irmão, o Patrick, para que ele possa seduzir a Casca e fazer com que ela pudesse abrir mão da terra para poder viver um romance dos sonhos. E o Patrick, que está endividado e está correndo risco de vida, decide aceitar o serviço porque para ele seria muito fácil fazer uma mulher se apaixonar, enganá-la e depois só curtir os lucros. E inclusive, o próprio irmão da Casca também contratou o Patrick, porque ele quer vender a terra de qualquer jeito. Lógico, ele não sabe que a terra é muito valiosa, ele não sabe que está em cima de uma mina de ouro, não literalmente. E o plano corria tudo bem, Patrick cada vez mais se aproximava de Casca e quase conseguia conquistar o coração da mulher. Só que no decorrer desse caminho, o Patrick se apaixona de verdade por Casca e agora surge um grande dilema. Ele vai contar a verdade para ela ou vai manter o segredo? Até porque ele tem dívidas a pagar e, além disso, ele também pode perder uma modela ao descobrir que tudo que ele fez até agora era planejado para enganá-la. E galera, o filme é bem legal, ele tem uma comédia bem gostosinha, é um romance muito bom, mas também a história não tem nada de espetacular. Se tu não gosta de romance, não vai gostar desse. Porque o filme é literalmente romance do começo ao fim. É um desenvolvimento de relacionamento ali rolando. Patrick com a Casca. O Patrick de todas as formas possíveis tentando conquistar a Casca. E ela, relutante, até porque ela sofreu uma traição. E tudo isso sendo desenvolvido ao longo do filme. É bem legal, mas é romance puro. Ou seja, se não gosta de romance, não vai gostar do filme. Se gosta, com certeza irá gostar. O único ponto negativo para mim é que a história principal, que seria a venda das terras, acaba ficando em segundo plano. E eles focam exclusivamente no Patrick tentando conquistar a Casca. Mas galera, essa é a minha opinião pessoal. Porque quem não quer ver uma história muito ramificada, isso se torna um ponto positivo. Porque o filme foca muito no casal, na história do casal. E esquece um pouco o resto da história. Mas galera, o romance é bom. É um filme para se assistir quando não tiver mais nada para ver. Não é uma alba-prima, mas também não é uma porcaria. É um filme bom. Mas essa é a minha opinião. E vocês, o que acharam? Comentem aqui embaixo. E galera, é isso aí. Se gostaram do vídeo, se inscrevam. Deixem o seu like. Compartilhem com seus amigos. E é isso galera. Valeu. Falou.